Eu sou o Senhor, meu Deus. Não terás ouro dos deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem escondida. Não tomarás o nome do Senhor, meu Deus, em favor. Não tomarás o nome do Senhor, meu Deus, em favor. Não comerás o nome do Senhor, meu Deus, em favor. Não terás ouro dos deuses em oposição. 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 Amém. 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 Amém.